Fala aí moçada, beleza? Vamos aqui, entrar aqui na cidade de Iracemápolis Aqui ó, distrito industrial Vamos entrar por aqui, dar uma volta aqui dentro Mostrar um pouco da cidade Iracemápolis, é colado aqui em Limeira A gente dá uns 10km, menos de 10km, eu acho Por aí Fechinho de Piracicapa também Uns 22km Rio Claro, tudo próximo Vamos mostrar aqui Opa As ruas que são bem largas Falta dar uma pintada nelas As faixas de estacionamento E dividindo, né? A linha População daqui 24.614, segundo o IBGE De 2020 Vamos entrar aqui na outra Isso aqui tá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tenho medo dessas ruas assim Que só vem Os carros pararam tudo pra cá Mas é coincidência mesmo Pode a placa ali Porque a vez que o GPS não atualiza Aí tá ruim Vamos subir aqui pra ver O que temos aqui pra cima Está a dizer com as ruas bem largas Bem bacana Vamos ver aqui E está tendo a reportagem aqui TV Cultura A filmagem ali E eu também A galera aí que é de Iracemápolis Aquele abraço Abraço a todos os inscritos também do canal aí Que estão se inscrevendo Os novos que estão chegando Seja bem-vindo Agradeço cada um Que está chegando Se não é inscrito Tá assistindo os vídeos e não é inscrito Se inscreva Ative as notificações aí Dá um like Pra fortalecer Beleza Beleza E aí 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 Beleza, foi só um pouco aí da cidade Só pra dar uma mostrada Aí eu vou sair de novo na BN ali Olha lá o nome lá Piracimápolis Pra lá direita vai pra Limeira Esquerda aqui, Rio Claro Na verdade ele vai chegar no cruzamento ali Vai pro lado de Rio Claro e o outro lado de Piracicaba Beleza E vamos seguindo Só tem um prédiozinho, dois prédiozinhos só na Na cidade Pelo menos os que eu tô vendo Dá pra ver daqui é meio alto Dois prédios Aí anda aqui mais 7km Aí sai na rodovia Fausto Santo Mauro Que é a SP B127 que liga Piracicaba Rio Claro Duplicado, tudo bacana Beleza Então Até a próxima Fica com Deus Quando tiver outra funcional A gente filma mais lá pra dentro da cidade Mostrar um pouco mais Beleza Valeu Fui Fui Fui